Olá, tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje eu vou tratar sobre guarda municipal, sobre armamento de guarda municipal e tem uma sentença de um juiz estadual sobre isso bastante interessante que eu quero trazer aqui para a nossa discussão, para a nossa informação. Muito bem, e quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, trabalho com preparação de alunos para concurso público, a BI Enem, e maiores informações estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu uso metodologia para estudar, enfim, está tudo aí embaixo. Valeu? Dê uma olhada. Ah, dê like e comente, isso é importantíssimo, já deixa o seu like já para garantir, me propague nas suas redes sociais e claro, 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 inscreva-se no nosso canal, hoje já somos uma pequena cidade do interior por aqui. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação e sem nenhuma edição do vídeo. Estou preparando aqui, é o seguinte, tem uma notícia que eu quero trazer aqui para você, que é o seguinte, olha que interessante, saiu no jornal, que eu ainda não conheço, chamado A Tribuna, lá de Santos, São Paulo, baixada, né? A baixada lá em São Paulo. E diz o seguinte, olha, Olha, justiça exige que prefeitura de Santos, prefeitura grande, portanto, arme toda a guarda civil municipal. Olha que interessante. A sentença, dessa sentença, cabe recurso e a administração afirma ainda não ter sido intimada. Essa notícia é do dia 8, agora de abril, 8 de abril. Então, vamos lá. Depois de um embate entre a Associação dos Guardas Civis Municipais da Baixada Santista e a Prefeitura de Santos, uma decisão da terceira vara da Fazenda Pública determinou que a administração arme e capacite para o porte todos os guardas, já que nem todo o efetivo está nessa condição. A sentença cabe recurso. Primeiro, o que eu quero refletir aqui é uma guarda municipal dividida em dois. Uma que usa armas e está capacitada para usar armas e a outra que não usa armas e não está capacitada para usar armas. Isso lá em Santos, São Paulo. Aliás, se você é de Santos ou conhece, é da região ou conhece a situação, deixa aqui os esclarecimentos para a gente dar uma olhada também. Agora, então, depois dessa decisão judicial, a Prefeitura tem um prazo de 30 dias para dar início aos procedimentos administrativos. A contagem começou lá no dia 26 de março, porque essa decisão é lá de março e a notícia é agora de abril. A administração pública afirma não ter sido intimada ainda e que as acusações não correspondem à verdade dos fatos, sendo infundadas e caluniosas. Eu ainda não tive acesso aos autos, não sei quais são as alegações. O que se discute lá dentro desse contexto? O jornal, então, a tribuna conversou com a advogada da associação, que explicou que a petição inicial foi motivada pela ausência de igualdade entre os guardas que estavam expostos aos mesmos riscos, porque tinha servidores trabalhando com arma e outros sem. Esse ponto aqui, como eu já trouxe agora mesmo, me chama a atenção. A diferença dentro de uma mesma Prefeitura de guardas municipais. Mais ou menos, eu sei que o uso da arma tem a ver com letalidade, tem a ver com, primeiro, compra da arma, que já envolve um gasto segundo o treinamento e constante aperfeiçoamento, o que é importante. Só que, a princípio, sem conhecer, evidentemente, os detalhes, acredito que ou usa todo mundo ou não usa todo mundo. Pelo menos, me parece que isso seria uma espécie de isonomia, né, isonomia. Mas eu trouxe só notícia aqui para a gente discutir. Continuando aqui a explicação da advogada da Associação dos Guardas, ela diz que os guardas que estavam armados tinham um adicional de risco de 50% e os guardas que estavam desarmados tinham esse mesmo adicional de risco de 20% em virtude de uma lei complementar de Santos. Então, eu acho que aqui é que mora o substrato dessa ação. As diferenças, no final das contas, salariais dos guardas. Os que usavam armas, 50% e os desarmados, 20%. Convenhamos. Fora isso, a advogada também ressaltou que os guardas teriam que passar por um curso para serem selecionados para possuir armamento. E me parece ser óbvio que seja preciso isso, né? Essa seleção não tinha amparo legal. Eles, os guardas, tinham que pagar com os próprios recursos um valor médio de R$ 1.300 para pagar pelas munições e o exame psicológico. Estranho, estranho. Quem tem que fazer esse custo é a prefeitura, não é, gente? Protocolada inicialmente no dia 26 de abril de 2023, foi apenas quase um ano depois que a petição, na verdade a ação, né, que o pedido, melhor dizendo, foi julgado e a juíza Arianna Consani Brejão de Gregório Jerônimo sentenciou em desfavor da prefeitura. A magistrada justificou que a decisão visa permitir o trabalho das próprias guardas municipais, já que o agente de segurança pública desprovido de arma, capaz de neutralizar com rapidez o agressor, não servirá de maneira eficiente. Além disso, a administração pública municipal também foi sentenciada a pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000, e o prazo máximo de 30 dias é para que comecem os procedimentos administrativos prévios à autorização ao porte de arma dos guardas municipais de forma escalonada, de forma escalonada. Agora, a prefeitura soltou uma nota dizendo que não foi intimada ainda e que somente após a formalização da intimação, analisará se haverá interposição de recurso. Contudo, a Secretaria de Segurança esclareceu que o uso de armas por GCM obedece a legislação em vigor. Com relação ao processo de armamento da guarda, a administração garantiu que a meta é armar 100% do efetivo e isso está sendo feito de forma gradual, pois é preciso tirar o agente das ruas sem prejudicar a prestação do serviço, levando em consideração a necessidade de conciliação das escalas com os afastamentos legais por férias, licenças médicas, por exemplo, que implicam diretamente na redução do efetivo por conta desses e outros fatores. Resumindo, o que eles querem dizer é que não dá para, de uma hora para outra, colocar a arma na mão dos guardas porque depende de uma série de coisas a serem feitas ainda. Continuando aqui, a prefeitura também informou que o efetivo habilitado é submetido ao estágio de qualificação profissional anualmente. O curso é obrigatório e distribuído em várias turmas, além da realização de outros aperfeiçoamentos profissionais. Disse também a prefeitura que deve ser levado em conta ainda o fato de que o processo de armamento é complexo, pois exige a aprovação dos candidatos em avaliação psicológica. previamente, também tem que ter matrícula do candidato ao curso de habilitação também, que é uma coisa muito específica, que é feita em também várias turmas com alguns dos requisitos essenciais, como alguns dos requisitos essenciais para concessão do porte funcional pela Polícia Federal. Federal. E assim, vamos, porque daí começam as coisas que não nos interessam aqui, tem que comprar mais 117 pistolas, papapá, papapá, papapá. O que nos interessa aqui é exatamente isso, né? fazendo com que o município, fazendo com que o município cumpra uma espécie de, digamos assim, isonomia, né, gente? Isonomia em relação a armas. Muito curioso, muito curioso, muito interessante. Eu não tive acesso aos autos, né, para a gente desminuir só um pouco melhor, mas dá para entender só com essa notícia aqui. Valeu? Se você é de Santos ou da região e conhece mais detalhes, deixa o seu recado para nós aqui. Achei bastante interessante. Valeu, gente? É isso, muito obrigado. Deixe seu recado aqui, deixe seu like também e me propague nas suas redes sociais. Valeu? Abraço, até mais. Tchau, tchau.